Equipe Raio da Polícia Militar, noite de terça-feira aqui no Siski Verdão, bastante movimentado. Lá no Jardim Pedregal, a polícia visualizou esta motocicleta sem placa, então decidiram fazer abordagem. Este jovem que você vê sair da viatura da Equipe Raio aqui no Siski Verdão, ele é menor de idade, segundo informações dele, não tem passagens pela polícia, mas esta moto roubada, roubada de um trabalhador que trabalha com seu pai. E olha só aqui, ele estava simplesmente circulando com esta motocicleta sem placas, quando a Equipe do Raio decidiu fazer uma abordagem, porque percebeu que ela estava sem placa, ele muito nervoso, a equipe já mandou, para, para. E ele, aqui no Siski Verdão, prestando esclarecimentos para as autoridades policiais, vamos falar agora com o policial da Equipe do Raio, para saber mais informações sobre esta ocorrência policial. Ele veio com uma história para cima da equipe que tinha pegado de um amigo, tinha emprestado e que ele sabia que tinha roubado, mas ia tirar a queixa, que ele não sabia direito e, diante das informações adversas aí, a equipe, com uma entrevista mais a fundo aí, já estava sabendo que a moto era produto de furto. E aí E aí E aí E aí